E o incêndio atingiu o prédio que abriga duas escolas, a Municipal Professora Márcia Helena Fernandes e a Estadual Marechal Duar Márcio de Souza e Melo, no Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na noite de ontem e se estendeu até a madrugada. Quatro salas de aulas foram tomadas pelas chamas, carteiras, mesas e cadeiras ficaram destruídas. Parte do telhado também foi danificado. A perícia foi acionada e ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio. A dirigente de ensino está no local agora numa reunião com professores e funcionários. Segundo a Defesa Civil de Álvares Machado, parte do prédio será interditada porque há risco de desabamento e as aulas hoje e amanhã serão suspensas. Nas escolas, estudam mais de 600 alunos. A Secretaria de Estado da Educação informou que todo o conteúdo perdido será reposto.